Depois de vários pronunciamentos, a votação registrou o desejo da grande maioria dos deputados. Com 30 votos a favor e apenas dois contrários, os parlamentares aprovaram a proposta de emenda constitucional que destina até 1% da receita corrente líquida do Estado para o atendimento de emendas parlamentares. A PEC ganhou apoio até do líder do governo na Assembleia. É um bilhão e meio, esse dinheiro é importante para fazer novas obras, para manter, para concluir aquelas que foram iniciadas, e vai para várias áreas, educação especial, saúde, habitação, agricultura, segurança. Então, são áreas essenciais e nós precisamos desse dinheiro, que é um financiamento a longo prazo, com juros baixos, para que a gente possa continuar fazendo as grandes obras que Santa Catarina precisa e que merece. A partir da promulgação desta emenda constitucional, cada deputado terá o direito de definir a cada ano o destino de aproximadamente 5 milhões de reais do orçamento estadual. Os parlamentares poderão indicar obras ou ações voltadas para as diferentes regiões do Estado e o governo do Estado terá a obrigação de executá-las. Se já estivesse em vigor em 2017, o valor total destinado para as emendas parlamentares seria equivalente a 120 milhões de reais. Essas demandas que nós vamos trazer junto ao orçamento, que é orçamento já planejado pelo Estado. Nós não estamos criando nenhum tipo de despesa. Nós estamos fazendo um aproveitamento das despesas já pactuadas no orçamento e fazendo as indicações de forma, com conhecimento de causa. Acho que é o mais importante. Ou seja, vamos trazer as demandas do município para dentro do parlamento e, consequentemente, dentro do orçamento do Estado. Mas nem todos enxergaram benefício na proposta. Os deputados Gelson Merizio e Dirceu Dresch votaram contra. Entendo que não é o momento para pulverizarmos isso, seja do interesse do parlamentar, seja do interesse regionalizado. Em um momento de crescimento da receita, é possível uma matéria começar a ser, na minha visão, avançar. No momento de crise como nós temos, me parece que é um contrassenso em gestarmos o orçamento, que já tem muita dificuldade para ser executado. Eu sou contra a emenda parlamentar, que eu sempre entendo que parlamentar tem um papel específico, que é legislar, que é fiscalizar, que faz o trabalho de representação política. O papel de distribuir recursos é o papel do executivo. Infelizmente, nós vimos na Câmara essa situação a nível federal, onde o parlamentar não é avaliado pelo que ele faz, pelo que ele é, pelo que ele representa, sua ética, sua responsabilidade, mas pelo recurso que ele distribui pelo Brasil afora, pelos estados afora. Então, eu acho isso muito ruim para nós, puxar uma discussão para nós, uma questão para nós, que é do executivo. O que eu defendo é democratizar a distribuição do recurso público o máximo possível. E por isso, a minha prioridade número um é aprovar aqui o orçamento impositivo, que isso sim democratiza o acesso ao recurso, porque aí a comunidade participa, as organizações, as entidades têm um papel fundamental. Outra proposta, referente à reserva obrigatória de recursos, também estava prevista para ser votada durante a sessão. Ela torna impositivas as emendas elaboradas nas audiências públicas do orçamento regionalizado, realizadas anualmente pela Assembleia Legislativa em todo o Estado. Mas o autor, o deputado Marcos Vieira, pediu a retirada do projeto de lei complementar, para que ele fosse votado apenas na semana que vem. Segundo o parlamentar, ele quer garantir os votos necessários para a aprovação da matéria. Um projeto não exclui o outro. A emenda parlamentar impositiva faz com que o deputado, de forma pessoal, indique os recursos que tem aonde tem que ser aplicado. E o orçamento regionalizado impositivo, ele cuida do coletivo da região, do município como um todo. E evidentemente que a quantidade de recursos dispendido para o impositivo é bem maior. São 3% da receita líquida do Estado, que pode ir em torno de pouco mais de 600 milhões de reais.